É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer é mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreias Espetativas Desenvolvam Para ti Eu sou o amor Para cantar Eu sou o amor 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 Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreias Eu sou o amor 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 Essa pessoa que eu avancei Há um desencontro, veja que eu respondo A tantas pessoas especiais Não me enganou o céu Não me enganou o céu Eu não me enganou o céu Não me enganou o céu Eu 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 não me enganou o céu É pesado, não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais Mesmo se inclui, é o que se inclui Essa pessoa, uma coisa